Mesmo? Eu já vi o fura. Você está lá? Achou tua arma, não desiste. Não desista! Ah, eu gosto dela, cara. Mas eu tenho, né? Ó, é, é! Recoveu na bomba! Smoke! Oi, amor! Será que a luz já tá? Ah, não é o de mim. Estou vendo esse ninguinho roxando o fundo do bicho. Peguei quadrado, tá? Tá aberto, tá aberto! Tá aberto, tá aberto! Tá aberto ali, mano, pra esquerda. Tá aberto! Pra esquerda, pra direita, pra direita. Passou esquerda. 53 de grade, eu matei dentro do bombe. Aí, grade! Excelente! Na rampinha, na rampinha, na rampinha da grade. Tá lá, tá lá, na boa. Pra esquerda, pãozinho. Cara, eu tô cego, cara. Tô acertei um tiro. Tá, tá, tá. Volto, volto. Ah, ele acabou da minha, eu acho. Ele acabou daquela. Ajuda! Ah, um. Matei A, cara! Matei A, matei A. Ah, volta, volta. Eu vou voltar. Caralho! R10, R10 menos 70 e o outro menos 30. Ai! Não vai ruxar não, ele não vai ruxar não. Vai ter Alps, eu acho. Batei a janela só. Desceu a 1, desceu a 1, desceu a 1 aí. Quem tiver taco volta e pega o C4. Batei a janela. Vem, vem, vem aqui. Tem um cara grade aí. Vou pagar em mesmo. Passou, tem. Posta. Você vai ver o posta. É, tinha um grade cravado, mano. Bombe, 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 bombe. Cuidado com a Bang! Quando eu gosto de jogar, eu vejo que sou bom. Que isso, cara? Vou ver se passar aqui. Vem cá com essa s***. Tem, cara, tem pelo menos 2 salas. Caralho. Voltei só. Cuidado com seus olhos. Entrada. Pode ficar. Mira fundo mesmo. Mano, estão dando tiro na sala ali, cara. Peguei um tapa. É... MF, 3D, 2MF. Voltou pra asta. MF ainda tá meio de campo ali. Tô fudido aqui. Ah, 3D, 58, 58. Deixa eu ver aqui. 4K, 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 5K. Calma. Vou nadar. Coca-Cola. Batou o miado meu? Aí, tá... O que que ele fez? Ele voltou, né? Para Coca-Cola, tá? Vamos! A gente vai cuidar do tubu, tá? Nada do tubu. Eu não vi nada do tubu. Já peguei em mim isso, já. Tô fudido. Você quer o taco comigo, cara? Você quer o taco fora? Passou pro ar? Você quer o taco fora? Você quer o taco fora? Eu sei, 72 dele. Tá, meu irmão. Eu tô falando que ele tava taco comigo. Aí, tá na esquerda do taco. Na, na... Aí, ó. Intensa dele, viado. Como não, Gusto? Tem dois solas, velho. Deixa o fundo B aqui, caralho. 36, mano. Eu não vi ele no pixel. Não, é de comendo grade. O Raquel vem depois de uma hora, viado. Para de reclamar. Só fala, galerinha. Fala onde tem bonequinho. Avançando. Avançando o fundo B ou o estreito. Ótimo, ótimo. Quadrado 1. Tá morrendo. Tem minha. Ah, 90, 90 e 35. Ah, era o 85. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Eu não volto dentro do porto, porra. Já calma, filho. Já tá tudo. Calma, calma, calma. Já foi. Já foi. Muito obrigado pelos dois, cara. Muito obrigado pelas palavras, cara. Eu sei. Em Deus. Amém, irmãs. Tem água ainda, pelo menos um, cara. Tem um cara em MF. Tá enxergando óculos. Vencemos. Clash, cuidado com seus olhos. Mas aí tudo meio imundo. Só por um buraco. Dois águas. Aí, ele vai morrer. Vai morrer. Ah, cadê o ferrador? Tá vendo? Mano, a galerinha não fala o que acontece. Eles reclamam, mané. Eles reclamam. Merda demais, velho. Só agradeço, Lucas. Carol vão. Perdeu но dois. Ah, abriu. Abriu, abriu. Dois, dois, dois. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Madда244, né? Madda21. Tonto. Bom, vou comer então, cê tá com conta de vida. O leão avançou, o leão avançou, tá ótimo. Ah, ele tá ótimo, cara. Marreu. Marreu. Ah, ainda tem mais um avião, mais um avião. Olha a fumaça! 38 dele. Caralho, caralho. Chegou avião de peitão na granada, mano. Tem um MF, outro, outro lado. Eu fico feliz cada vez que puxa esse gatilho. Olha o Smoke! Fogo no buraco, olha a fumaça! Cuidado com a vangue, recuperem a malva! O nome da lenda, mirado, tá mirado, tá mirado no 4 caixa. Mirado no 4 caixa, deve ser forte. Esse é o que era o Root Shop. Pegou um A. Não, mas é esse, menos 28 o 4 caixa, tá vazio. Granada! Tá rica, né? 9.4. 9.4. Passa o corredor, cara. Esse é o fim do sucesso! Ha ha! Tem, vem, vem, passa o caixa! Olha o MF! Passa o Root Shop! Olha o MF! Olha o MF! Olha o MF! Tá sabendo legal, tá sabendo legal você. Vai, come todo mundo aí, cara. Tá, tá corredor B90, cara. Corredor B90. Corredor B90. Corredor B90. Corredor B90. Corredor B90. Tá bom o MF aí, ó. Peguei, vem, vem, vem! Tem, vem, vem, vem! Smoco aí, cara! Tem, smoco! Tem uma banha! A missão foi o processo! Olha o plan! Caralho! 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 Exóticos e boos! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Caralho! Volta aberta do OK! Passamos bem-vindo! Ai, eu matando a granada, cara! E o gordo meio trava, filho da puta! Tá enxergando o raio! Meio travado no último! Bangou, bangou B, bangou B! Passou! Olha lá, cara! Que raiva, velho! Passou fundo A1! Bom! Granada! Flash! O que que é isso ai? Você tá base, né, cara? Você tá base, a gente tem dois, cara! É, caralho! Ai, 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 ai! MF! MF! Pensemos! Passada, bicho! Que raiva do pãozinho? Cuidado com seus olhos! Fumacinha! Fogo no buraco! Fire na mão! Caralho, cara! Tirei... Quarto de um e vinte do outro. Três, quatro fundo. Todo fundo A1! Todo fundo A1! Aí! Quarto tudo caixa! Quarto tudo caixa! Eita! Caraca, não! Muito fudeu a bonga do estado! Eita! Tô na coranhada! Tô na coranhada! É pra pegar a mão do outro! Joga uma aguija, gente! Joga uma aguija, gente! Joga uma aguija! Joga um aguija! A1! Eu fico feliz cada vez que puxo esse gatilho Passou um Passou aqui o Panek Olha aqui ó Olha o Flash Olha a bomba Ele é corredor aqui cara Óbvio que ele vai dar barato Óbvio que ele vai dar barato Onde cara? Onde? 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 Olha o Panek O Panek agora 20 minutos Ai meu Deus, eu tô jogando contra 10 boneco Conecá, Conecá, Conecá Conecá vamos cair Um Conecá e o outro menino 99 Pra Conecliar Entendi Gaze ST mandou um real Obrigado Lucas Alguém vai ver com o pãozinho lá com a C4 Vai lá o... Ele põe todo mundo pô, ele põe tu também Pode ser op, irmão, né? Matou um B, matou um B Era 2A Nos dois no A, desculpa, os dois no A Parece que deu nada Uma nova plantada na B Smoke Base 1, base 1 Buraco, granada Tá comendo frente Passou guardalho Matou um B A missão foi um sucesso O cão é o que aconteceu Wait o que aconteceu Caramba Smoke range Homem O cara mesmo Size 7, 7, 7 ambiente Rebeza Base 1, base 3, 1 Base 4m, base 4m Base 4m, base 4m, base 4m, base 4m 1 B estime Foiło do braco O B하는데 Bamba, bяет Banda, bμέ Olha a Bamba Fui lhe.